Deixa eu te pedir, porque a gente tem alguns minutos finais, pra gente falar de uma coluna tua de Feira do Livro. Porque tu observou pela nossa reportagem, o André Malinowski foi lá, o Jusimar Farina falou disso, que as pedras portuguesas da Praça da Alfândega estão do jeito que estão, né? Tem buracos, tem crateras. Se a gente tiver a imagem na live, por favor, o pessoal pode colocar também. Isso foi reportagem, tá em GZH. E aí tu também falou assim de uma angústia, porque a Feira do Livro... Ó, tá lá as imagens. Mas quem quiser olhar no YouTube, gente... Que é onde a gente vai caminhar na Feira do Livro, né? Meu Deus, exato. E o Fabrício fala... E todo ano, o Max Ledur tem que ficar ali... Mendigando. Mendigando é a palavra. Porque ninguém simplesmente ignora. E depois todo mundo aproveita a Feira. A Feira do Livro tá com um orçamento de 3 milhões. Só tem metade. Faltam dois meses. Só tem metade. E tem todos os recursos aprovados pela Lei Rouanet. Ou seja, só precisa de empresas dispostas a contribuir com cultura e receber isenção de impostos. Não, ninguém vai contribuir sem receber nada. Vai receber isenção de impostos. A questão é... Está difícil de captar esses parceiros. E o cenário da Feira... O centro de Porto Alegre nunca foi tão feio. As reformas conseguiram enfeiar o centro. Houve a troca de pedras de paz alto por concreto. Isso, pra mim, já foi algo estranho. Como que você troca o paz alto antigo por concreto? E agora, as pedras portuguesas, o mosaico... O mosaico lindo. Que é o desenho da... O calçadão, né? Sim, é o desenho da Feira. É o nosso calçadão, exato. É o nosso calçadão. Que nem tem o calçadão de panela. Está afundando. A verdade é que está afundando. Aí vão passar um milhão e meio de pessoas. Como? Como que vai instalar barracas lá? Como? Eu não entendo.